Olha, eu estou iniciando agora uma promoção a partir de hoje, adquira 10 grades, 10 grades de qualquer modelo nosso que eu te envio com frete gratis para a tua cidade, a gente separa o teu mercado aqui, coloca dentro dos barros e eu te envio a partir de 10 grades com frete gratuito, não se preocupe que você já estará economizando 380 reais. Entre no reservado, confessa comigo, a partir de 10 grades eu te envio com frete gratuito, tá bom? Fico normal.